Alô, Birna! Eita, gadeiga, rola! Eu abro a mão e solto o som, minha pajeira é completa, eu mandei em remenar, tem ar-condicionado, DVD, geto solar, já me coro em raiu, quis, busquinha vir apanhar, na mala da minha pajeira tem o som de arrombar. Abra a mão e solto o som, respeita a polícia e diga, puxa o bolo e briga, rapariga, abra a mão e solto o som, respeita a polícia e diga. Puxa o bolo e briga, rapariga, abra a mão e solto o som, respeita a polícia e diga. Puxa o bolo e briga, rapariga, abra a mão e solto o som, respeita a polícia e diga. Puxa o bolo e briga, rapariga! Alô, Birna! Alô, galera da Tófica, deixa o meu! Meu carro é patageiro, sou rico e tenho dinheiro, tô cada desmantelado, cachaceiro e forrozeiro. No meu carro só entra mulher, eu chamo de bicho bom, minha máquina é pesada, eu abro a mão e solto o som, minha pajeira é completa. Eu mandei envenenar, bem acondicionado, o DVD é do solar. Badei couro em rai-lux, busquinha vem apanhar, na mala da minha pajeira, tem um som de arrombar. Abra a mão e solto o som, respeita a polícia e diga. Puxa o bolo e briga, rapariga! Abra a mão e solto o som, respeita a polícia e diga. Puxa o bolo e briga, rapariga! Abra a mão e solto o som, respeita a polícia e diga. O quê? Puxa o bolo e briga, rapariga! Abra a mão e solto o som, respeita a polícia e diga. Puxa o bolo e briga, rapariga! Agora eu quero ouvir vocês comigo assim Abra a mala e solta o som, respeita a pula e sai e diga mais alto Abra a mala e solta o som, respeita a pula e sai e diga vocês Abra a mala e solta o som, respeita a pula e sai e diga Puxa o bola e fique raparinha Sai da frente que a vara vem rola, lá vem rola com a boda É mais um lançamento Maria de Zé Fiquito fez uma festa de novo Querendo agradar o povo e pegando a animação Zé Fiquito no salão pra ela ajudar Ela me mudou pra cobrar a entrada no sertão A volta dela tem o marido de louro que seu apelido é rola pela família que tem Mas só que rola, bosta de festa, charanga e rola Quando se anda nunca respeito ninguém Chegando rola, grita logo o povo inteiro Chegou rola no terreiro, rola vai querer entrar Maria disse rola lisa que não passa Rola não entra de graça, só entra quando paga Era mulher reclamando e rola entrando O povo todo gritou dentro do salão Se botar rola pra fora se entrava com a poção Era mulher reclamando e rola entrando Quanto mais ela falava, mais vou lá entrava Era mulher reclamando e vou lá entrando Quanto mais ela falava, mais vou lá entrava Maria Desabriquito fez uma festa de novo Querendo agradar o povo e foi grande animação Desabriquito no salão pra ela julgar Ela mesmo quer cobrar a entrada no portão Mas perto dela tem um marido de Lola Que seu apelido é Rola pela família que tem Mas só quem Rola gosta de festa, saranda e Rola Quando se anda nunca respeita ninguém Chegando Rola grita logo o povo inteiro Chegou Rola no terreiro, Rola vai querer entrar Maria Desabriquito, Rola linda que não passa Rola não entra de graça, só entra quando paga Era mulher reclamando e vou lá entrando Quanto mais ela falava, mais vou lá entrava Era mulher reclamando e vou lá entrando Quanto mais ela falava, mais vou lá entrava O povo todo ficou dentro do salão Se botar Rola pra fora Se acaba a confusão Vocês querem que eu bota o Rola pra fora Um abraço, meu irmão a você, porque eu te amo demais, mulher, quando está com fome de amor, você me chama correndo e eu vou, mas depois está satisfeita, do seu lado não mais me aceita, sou um boneco preso em sua vida, e você não me chamou de briga, tô unilhado pelos meus amigos, doado meu nome pra vencer comigo, minha família todos protestam, diz que eu não peço que eu sou um lixo, eu já não sei o que devo fazer, não me deixassem que vou sofrer, agora estou no medo sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. É Rio da Sofia, Rio da São Paulo, Rio do Pancadão, Rio de Janeiro, Alô Luiz do Silva, é pra você meu pai. Você me caça por um momento, você me tem na hora que quiser, não consigo um jeito de deixar você, porque eu te amo demais, mulher, quando está com fome de amor, você me chama correndo e eu vou, mas depois que está satisfeita, do seu lado não mais me aceita, sou um boneco preso em sua vida, e você não me abusa e briga, tô unilhado pelos meus amigos, já quero meu nome pra vencer comigo, minha família todos protestam, diz que eu não peço que eu sou um lixo, eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixassem que vou sofrer, agora estou no medo sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. Sou humilhado pelos meus amigos, já quero meu nome pra mexer comigo, minha família todos protestam, estou no medo sem saída, eu sou um lixo, eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixassem que vou sofrer, agora estou no medo sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. É só sucesso, ao vivo! Alexandre C10 O som dos paredões Seu Paulo sempre foi um homem forte, aqui no norte pegava por a unha, mas um dia o seu Paulo envelheceu, toda a força que ele tinha, ele perdeu, o doutor receitou de catuaba, catuaba que é medicinal, mas nada disso adiantava, quanto mais ele tomava, mais ele passava mal. Não adianta, seu doutor, não adianta, nem com catuaba, o seu Paulo levanta. Não adianta, seu doutor, não adianta, nem com catuaba, o seu Paulo levanta. Seu Paulo sempre foi um homem forte, aqui no norte pegava por a unha, mas um dia o seu Paulo envelheceu, toda a força que ele tinha, ele perdeu, o doutor receitou de catuaba, catuaba que é medicinal, mas nada disso adiantava, quanto mais ele tomava, mais ele passava mal. Não adianta, seu doutor, não adianta, nem com catuaba, o seu Paulo levanta. Não adianta, seu doutor, nem com catuaba, o seu Paulo levanta. Seu Paulo sempre foi um homem forte, aqui no norte pegava por a unha, mas um dia o seu Paulo envelheceu, toda a força que ele tinha, ele perdeu, o doutor receitou de catuaba, catuaba é medicinal, mas nada disso adiantava, quanto mais ele tomava, mais ele passava mal. Não adianta, seu doutor, não adianta, nem com catuaba, o seu Paulo levanta. Eu vou mandar essa mulher pro cabaré, ela não é mulher de um homem só, Essa danada não quer parar de beber, só quer viver de barra, de cachaça e de forró. Olha o suprinho que eu vou mandar, essa mulher pro cabaré, ela não é mulher de um homem só. Essa danada não quer parar de beber, só quer viver de barra, de cachaça e de forró. Pra dançar forró, minha filha, venha pra cá, abra a mala e solta o som, esse menino, taca o pau, Tominho. Aí! Piripira, 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 piripira. Alô, meu patrão, Orlando, só, tudo em CD, no chão que eu sei lá, vamos ver só. Alexandre Cedês, o som dos palestras. Eu vou mandar essa mulher pro cabaré, ela não é mulher de um homem só. Essa danada não quer parar de beber, só quer viver de barra, de cachaça e de forró. Eu vou mandar essa mulher pro cabaré, olha o suprinho que ela não é mulher de um homem só. Essa danada não quer parar de beber, só quer viver de barra, de cachaça e de forró. Quando é na sexta-feira, se dá na paz amiga, um mó de rapariga, só volta na segunda. Já vira vagabundo e eu já sei como é que é, eu vou mandar essa peste pro cabaré. Eu vou mandar essa mulher pro cabaré, ela não é mulher de um homem só. Essa danada não quer parar de beber, só quer viver de barra, de cachaça e de forró. Eu vou mandar essa mulher pro cabaré, ela não é mulher de um homem só. Essa danada não quer parar de beber, só quer viver de barra, de cachaça e de forró. Lá na vila onde eu moro, o povo está falando, já estão comentando que eu levo um tifinho. Eu sou o rei da ponte e eu já sei como é que é, eu vou mandar essa peste pro cabaré. Eu vou mandar essa mulher pro cabaré, ela não é mulher de um homem só. Essa danada não quer parar de beber, só quer viver de barra, de cachaça e de forró. Eu vou mandar essa mulher pro cabaré, ela não é mulher de um homem só. Essa danada não quer parar de beber, só quer viver de barra, de cachaça e de forró. Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa galera não quer para me beber Só quer viver de barra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer para de beber Só quer viver de barra, de cachaça e de forró Mandando a sexta-feira, sentando atrás amiga Com uma de rapariga, só volta na segunda Já virou vagabundo e eu já sei como é que é Eu vou mandar essa traga pro cabaré Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer para de beber Só quer viver de barra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer para de beber Só quer viver de barra, de cachaça e de forró Lá na vila onde eu moro, o povo está falando Já estão comentando que eu levo um chifrinho Eu sou o rei da ponte e eu já sei como é que é Eu vou mandar essa traga pro cabaré Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer para de beber Só quer viver de barra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer para de beber Só quer viver de barra, de cachaça e de forró Pega fogo, camarão Pega fogo, camarão Pega fogo, camarão Foi pro clitoradas Desse jeito eu não aguento Era no sofrimento Toda vez que eu chego em casa A mulher não está E eu vi a tua mulher Lá no clitorado E cadê a minha mulher? Foi pro clitoradas Desse jeito eu não aguento Era no sofrimento Toda vez que eu chego em casa A mulher não está Segunda e terça, quarta e quinta Eu trabalho sexta, sabado e domingo A mulher não está religiosa Ela sempre está orando Eu já não aguento mais os amigos de falando Religiosa, ela sempre está orando Eu já não aguento mais os amigos de falando E eu ri a tua mulher, viu? Lá do cotorão de cadeia, minha mulher Foi pro cotorão desse jeito Eu não aguento a grande sofrimento Toda vez que eu chego em casa, a mulher não está E eu ri a tua mulher, bichinho Lá do cotorão de cadeia, minha mulher Foi pro cotorão desse jeito Eu não aguento a grande sofrimento Toda vez que eu chego em casa, a mulher não está Essa é a tua, né? Essa mesmo, essa... Vem que rindo, oxi Segura e dança, quarta e quinta Eu trabalho, sexta, sábado e domingo A mulher não está Religiosa, ela sempre está orando Eu já não me vendo mais Os amigos me falando Eu vi a tua mulher Já não me vendo mais Cadê a minha mulher? Foi com o cultora E desse jeito eu não aguento A grande sofrimento Toda vez que eu cheguei em casa A mulher não está E eu vi a tua mulher, bichinho Eu vi a tua mulher Foi com o cultora Desse jeito eu não aguento A grande sofrimento Toda vez que eu cheguei em casa A mulher não está Um dia eu encontro ela Vou levar minha pageira aí pra você Incremental, viu? Alô galera do caranga Equipadora Prepare-se Isso só, meu patrão Eu tô de pagueiro nova Resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachace Vou cair na bagaceira Chegando em casa Chegando em casa vou brigar com a mulher Encher o carro de cangue Vou sair com o cabaré Chegando em casa vou brigar com a mulher Encher o carro de cangue Vou sair com o cabaré A minha pageira é full É fulleragem sim Foi cheio de rapariga É tudinho pra dar pra mim Minha pageira é full É fulleragem sim Foi cheio de rapariga É tudinho pra dar pra mim E a minha pageira é nova Mandei adaptar Tirei banque Botei cama Mandei personalizar É um hotel ambulante Eu vou no onde chegar E a minha pageira é full É fulleragem sim Foi cheio de rapariga É tudinho pra dar pra mim Minha pageira é full É fulleragem sim Foi cheio de rapariga É tudinho pra dar pra mim Alexandre C10 O som dos paredes Essa barreira é um sucesso Toda mulher canta E eu tô bem Parabéns Eu tô de barreira um nova resolvi fazer zoeira Vou sair de beber cachaça e vou cair na bagaceira Tô de barreira um nova resolvi fazer zoeira Vou sair de beber cachaça e vou cair na bagaceira Chegando em casa vou brigar com a mulher Encher o carro de cães e vou sair pro cabaré Chegando em casa vou brigar com a mulher Carro de cães e vou sair pro cabaré A minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é um nova, mandei a da pica Tirei banho, botei cama, mandei personalizar É um motel ambulante, eu durmo onde chega E a minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é ful, é mulher de cim Vou encher de rapariga, tudinho, para dar pra mim Minha pageira é ful, é mulher de cim Alexandre Cedês O som dos paredores Mais um lançamento do nosso CD Pobre daquele que gosta de você Pobre daquele que pensar em te amar Vou dar conselho que faça de mim como espelho Gostei, sofri, perdi tanto tempo Estou acabado, você me iludiu Mas de vingança, não vou deixar Me engane, mas engane Vou até pregar avisos Por onde passar, você vai sofrer, você vai chorar Não vou deixar, você me engana 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 Pobre daquele que gosta de você Pobre daquele que pensar em te amar Vou dar conselho que faça de mim como espelho Gostei, sofri, perdi tanto tempo Estou acabado, você me iludiu Mas de vingança, não vou deixar, você me engana 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 Agora eu vou ensinar a receita para os homens dominar uma mulher bandida Coloque ela em cima da cama, tire todas as peças de roupa dela Quando ela estiver peladinha, comece a beijar da ponta do dedão do pé ao cantinho da orelha Quando perceber que ela está toda molhadinha, caia por cima dela e diga Sofra a desgraçada, puxa o falo e fide rapariga É o milho, é do que for os abramar, só de só, a maior fleira da paraíba, só do Brasil E esse é pro amigo meu, viu? Já sabe quem é, né? Olha aqui onde ele chega só quer ser o tal, a sua fama já pegou geral Dá vontade de rir, ele é muito legal Dá vontade de rir, ele é muito legal Olha aqui vem o mentiroso, o mentiroso, o mentiroso dando um ano de gostoso Olha o mentiroso, o mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, o mentiroso dando um ano de gostoso Lá vem o mentiroso, o mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso Olha aqui onde ele chega só quer ser o tal, a sua fama já pegou geral Dá vontade de rir, ele é muito legal Dá vontade de rir, ele é muito legal Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, o mentiroso dando um ano de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, o mentiroso dando um ano de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, o mentiroso dando um ano de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, o mentiroso dando um ano de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso Foi! Foi! Não viu? É, não tinha corração pra mais, não só Puxa o bote, rapaz! Eita coisa boa, neném! Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu corpinho de amor Enquanto eu estou me esperando, minha alma tá queimando esse fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme, de um cheirinho, superfume, de um jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade, de abraçar esse corpinho, de matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou te esperando Volta depressa, que meu coração tá quase parando Quero te dar muitos beijos e abraços e sentir seu calor Quero te ver, me abraçando e contente, morrendo de amor Pode sofrer, sofre desgraçado Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu corpinho de amor Enquanto eu estou te esperando, minha alma tá queimando esse fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme, de um cheirinho, superfume, de um jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade, de abraçar esse corpinho, de matar minha vontade Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou te esperando Volta depressa, que meu coração tá quase parando Quero te dar muitos beijos e abraços e sentir seu calor Quero te ver, me abraçando e contente, morrendo de amor Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou te esperando Volta depressa, que meu coração tá quase parando Quero te dar muitos beijos e abraços e sentir seu calor Quero te ver, me abraçando e contente, morrendo de amor Alô galera de Caruaru, Pernambuco, abraço Alô Salvador Bahia Aracaju, Estragi Alô Alagoa E você já tá gostando, levante a mão, deu grito E você gostar de mulher e rapariga, levante a mão pra cima e deu grito Jó rapazê, recorde, maço som, Valmir som Eita galera Alexandre CD, o som dos pôridos Sei que sou assim, um transigente, complicado até demais Sei que sou assim, cabeça dura, tipo que não volta mais Eu recolheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra ninguém entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixa de amar É na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você Deixa eu sentir a falta de você Que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim, cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perdendo contigo Pra sentir a falta que você me faz, preciso de um tempo motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar, não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso, seu abraça, seu amor Deixa eu sentir vontade de você, de você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais Nunca é demais, um pouco de ciúme, nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais R.R. Estúdio, promoções e produções Alô Rodrigo Alô Rafaela Essa é a nossa novadeira J.C. Record Um abraço Faz um sucesso Uou